A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 4 SOCo 3 SOCo 2 SOCo 2 SOCo 3 SOCo Para vou! Não te preocupes quando eu estiver pelo jeito. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é?